Olá, boa tarde a todos, chamo-me Vanessa, vim por esse mail agradecer aos Infinix por terem feito vídeos maravilhosos, eu só queria mandar um olá para eles e por favor inscreva-se no canal dos Infinix e deixa muito mais, muito like nos vídeos deles, tchau! Transcrição e Legendas por QTSS Transcrição e Legendas por QTSS Transcrição e Legendas por QTSS Transcrição e Legendas por QTSS